Olá pessoal, muito bem-vindos, eu sou o Spartan Indark e hoje eu tenho um jogo bastante engraçado, que é o Rage Against the Zombies. Este jogo foi desenvolvido pela 3D Duel, acho que veio a para público a dia 13 da release date, foi a dia 13 de janeiro deste ano, 2017. Muito à semelhança do tipo de jogo que é o Rage Against the Zombies, que os miúdos jogam, a gente não, este jogo é um pouco virado mais pós-adulto, tem mais, digamos, cabeças a rolar. Eu vou pôr a jogar, eu já fiz o primeiro nível e eu vou fazer de qualquer das formas, vou fazer novamente. Nós estamos aqui num hospital, temos estes 20 níveis, devemos ter aqui um boss que eu ainda não sei o que é que será, ainda não cheguei lá. Mas pronto, estamos dentro do hospital, barricados e temos que matar monstros, neste caso os homens. Ó o filho da mãe, roubar a guitarra, quando eu durmo. Para que é que eu só fico a uma guitarra? Está bem. Andam lá com isso, hospital, até por isso que eu estou... Vamos lá, pronto, aquele somos nós, ali ao fundo. Muito bem. Que fofinho, sempre muito fofinho com a sua Hello Kitty ao peito. Ok, agora temos três objetivos. Já fiz os dois. Lenda do Cavaleiro sem Cabeça, temos que decapitar Zombies. Survivor, terminado nível com 90 pontos de vida, no mínimo. E o Predador, a cerca de 50% dos disparos do alvo. Agora nesta fase ainda é bastante simples. Pronto, é assim nada complicado. O tipo de jogo, acho que está engraçado. Aqui a forma como está desenhado. Está muito engraçado ver que estas bonecas, leiras e os parques. Mais uma torcinha. Ok, este tipo está longe. Por fora. Ui, o que eu falei? Calado. Calma, calma. Ok, calma. Dois, o tiro, já. Dois, o tiro. Ei, ei, ei. Ok, já virei tão rápido. Clienta, meu. E o da... Ui, ui. Ok. Dois. 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 Não vou embora. Estou triste. Calma. E... Meio. Meio. O mais latch? O loirinha. Que é fai, loirinha? Ah, esquece. Está mais ca... Olha que sim. Vou deixar caer vida. Pronto, se já está na dentro. O mais. O mais. O mais. E eu falei, vamo lá. Aí falaram. Este nível é bastante fácil, os outros ainda não sei o que não jogaram, mas este era fácil. E a jogabilidade é simples, não é difícil de... Ah, vamos ganhando aqui dólares, eu não sei exatamente porque é que vamos precisar do dinheiro. Se é para comprar tipo armas e... E balas especiais ou qualquer coisa assim. Ok. Então, isto ainda não fiz, ora. Duelo imortal, matar 10 zombies sem ficar ferido. Artrick, acertar 3 tios na cabeça, também parece simples. E Survivor, terminar o nível com 90 pontos de vida, no mínimo. Ok, vamo lá. Também não parece difícil. Dezão. Estou. Tô. Toma. 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 Post. Toalet. Aqui, aqui. É, agora é só mais nada. O que é que ele liga na cabeça, não é? Anda lá! Falei! Vem aqui uma esquerda, piscam os fones e a gente consegue se aperceber de onde é que eles vêm. Mesmo sem estar a olhar. Acho que é simples objetivos. Acho que sim, quero acertar 3 vezes na cabeça. Seguidas. Vida ainda está ao 100%. Agora o outro. Tch, 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 tch. Ok? Não. Ah, espetáculo! Muito bem. New best record. Essa é a primeira vez, claro que era novo. Stupid. Ok, vamos lá. Até ao próximo episódio. Perdedores. Certamente 50% dos teus disparos. Can't touch this. Não podes tocar. 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 Corta 3 membros. Corta. Como é que eles cortam? Vai ser para evitar os objetos. Ok. Ok. O R. Ou corto-lhes os braços. Peraí. O R é que faz o R. Ponto. O pontinho que é isto? Ah, o pontinho é para não disparar. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Eu não percebi como é que eu descorto a cabeça. Como é que eu descorto de qualquer forma? Isto é para abaixar. E o R não faz não sei o que, não faz nada. Não sei como é que eu hei de fazer aquele objetivo de o cortar. Será que tem que chegar para que eles cheguem perto? Os dois. Estás, estás, estás. Não faz nada. Não sei. Sim, sim, sim. Oh, olheirinhas. Eita de seguidos. Vá, vá. O que é que tens isto? Será que consegui as três? Ah, os três. Já foi com sorte. Não te deixes tocar. Eles tocaram. Vamos continuar. O que é que tem mais? Vamos ver o que é que tem mais. Sim. 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 Bela imortal. Matar 20 zombis sem ficar ferido. É fugente a dois zombis. Ok. É fugente a dois zombis. Como é que é o fugente a dois zombis? Matar 20 zombis sem ter. Ok. Deixa a capeta e terminar o nível. A ideia. Está bem. Isso é fácil. Eu faço isso. Super user helmet. No. No. Yes. Ok. Espara nos corpos soldados para ganhar uma arma especial temporária. Ok. Espara nos corpos soldados. Posso esquecer. Ok. Tu. Tumba. 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 Solo. Não há soldados. Não há executivos. Ouro. Ó, dá-me a pé. Íh. Tira e tira. Íh. Tem ali um soldado. Ouro. Muito bem. Oi, oi, rapi, rapi. Não mais? Que espetáculo. Reload não? Não faz reload isto? Não, pelo menos não. Que falta. Fato vocês. Fato vocês. Fato vocês. Não é que é o melhor. Não sei como é que foi o jantador e os jumbis. Não vou conseguir fazer aquilo. Deixa-me ver se eu já posso usar o dinheiro. Será que já dá para comprar coisas? Como é que eu compro coisas? Cá atrás? Não. É que é aqui. Vem, chegando às vezes. Oh, é. Aqui. E seis mil. Eu tenho que ir a dois mil. Fato ainda não dá para nada. Obrigado. Ah, não dá para nada. Mas é para ganhar mais pontinhos. Isto não dá para nada. Deixe-me decorar uma vez pela enfermeira. Talvez agora tenha enfermeira. Acerta 60% dos todos os pares. Acerta 5, 4 trizes na cabeça. Não. Yes. Não sei. A estratégia enfermeira para que ela decoro onde possa ser disparado. Parece que tem lá. Não aproveite disparar na enfermeirinha. Hoje não. As enfermeirinhas são boas. Boas, boas. Ok. Tu não és enfermeira. Tu não és. Tu quase que disse a minha gente muito feia. Portanto, não és. Não és. Não és. Não és. Não és. Não. 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 Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Ah, deve morrer. Oh, cara. Oh, man. Uma bomba. Se não dá. Olha lá. Que gracia, já me estive formando. Meu! Olha a enfermeirinha! Vem lá! Dança! 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 Vermeira vá! Tem carinho! Vá! Cura-me! Cura-me! Poxa, o que é isto? A enfermeira é muito avantajada! Tá bom? Tá bom! Próximo! Ok, vamos fazer mais dois ou três e depois acabou! Se dá para vocês terem uma ideia Evita três projéteis, termina em nível 60. Decapita dez zombies! Então, podemos decapitar já dez! Uma! 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 Não sei quantos já decapitei! Ai, que graças! Uma! Não está! Não está! Não está! Não está! Eu acho que é mais rápido, eu acho que é só isso Eu acho que é fácil evitar a kill Shotgun! Shotgun! What the fuck? Eu acho que é assim que eu vou O que é isso? Olá, e foi me rindo, tem isto! Bing, nossa, bing! A-HA! O que é isso? Não, 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 não... Ei, cara, pode ser um braço? E aí, cara, pode ser um braço? Ok, o que temos aí mais? Fizemos alguma coisa de jeito? Boa, boa, boa! Era só três, projeto é isso, ok. Vamos lá. Muito bem, agora usa a pistola, tudo bem, já tenho. Não te deixes tocar, matar oito zombies sem ficar felitos. Ok, este é fácil, mas tenho que os matar logo. Tô a linha, hoje. Tô a linha, hoje. Jennifer's body. Tô em vinda a zombilante. Tô a esquerda tutta vira. Ah, vete. Oh, che vem lá, minha amiga! Oh, vende. Ah, vende. Atirar um roll de cima. coisas lá do lanche para eu não ver minha amiga não vinha ai, o que é que se fazer? oh vô em vez de limpar comigo, todo amor e carinho isto oh oh miúdo da capa ah ela não tem de limpar do cheio de nosia se tu não vai subir cá que eu não vou é isto, o grame, é de piú stupida loira, o que tem espreme, não? muito bom, muito bom ok, usar pistola também sou cheia bichinhos, bichinhos ok, vamos ao ultimo, ora o predador acerta 65% dos teus disparos, no alvo deixa depurado uma vez para a enfermeira e evita 5 projéteis ok ah mas espera, eu preciso que eles me acerguem eu preciso que eles me acerguem no bicho vamo lá ok, o que é isto? use-o já que estava tudo aqui ui, pera 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 eu sei, pera meri, oh lá minha querida, é isso aí boa peraí, não me preocupe com eles, eu estou a dizer não me preocupe com eles O que é que será que? Eu não lembro! Eu não dou o objetivo! E sei que era metá-lo isto hoje! Olá, amigos! Quer vir à minha casa? Não? Não, mas... Oh, que desi por mim? Mas não é que é isso? Mas o que é que é isso? É louca! Podem ser mais lentos? Oh, estás mal disposto! Ui, espera aí, espera aí! Não usei outro! Oh, tem dois, ainda bem quietos! Calma, pode! Já não tem, já não tem! Ok! Tem, 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 tem! Pronto! E é isto pessoal! Basicamente! Os níveis são mais ou menos todos quase iguais! Não são iguais! Mas são parecidos! Estou a ver que eles de nível para nível estão a andar mais rápido! Lá mais para a frente! Talvez tenhamos mais dificuldade! Tem também um boss! Não sei! Não sei! Vamos ver! Ok! Espero que tenham gostado do vídeo! Se gostaram, deem o vosso like! Se quiserem que eu continue ou faça disto uma série! Se bem que isto não dá para fazer bem uma série! Digam aí nos comentários! Subscrevam ao canal para ver os próximos vídeos! E, quanto a vocês, beijos no próximo vídeo! Tchau!